Fala pessoal, sou o Maxi, estou aqui com o canal do Naparrilha Burr e a gente vai fazer um vídeo agora do hambúrguer do sorteio dia dos namorados que a Maxi Burr mandou pra gente. Vou ensinar mais ou menos o passo a passo como que se faz o hambúrguer na grelha, ou seja aqui no caso na parrilha, mas você pode fazer na grelha a sua churrasqueira, na frigideira ou até mesmo na chapa, aí fica a critério de você. Vamos no passo a passo? Vem comigo! Esse é o nosso kit pra duas pessoas, cheddar, bacon, sempre, que nunca é demais, duas cervejas, Costarda, ketchup, maionese que só a Maxi Burr tem e de quebra ainda vou mandar um sal de parrilha pra você poder temperar o seu hambúrguer, ok? Pão parceiro da Maxi Burr e o blend da Maxi Burr. Vamos lá no passo a passo agora? Então agora eu vou ensinar pra galera que tem aí, quem não tem, até pra acender uma churrasqueira normal, o passo a passo é o mesmo. Como que a gente faz pra acender uma firebox? Vem comigo! Pro fogo pegar bem, ele tem que ter um espaçamento de ar, ou seja, o fogo se alimenta com oxigênio, então você deixa sempre um espacinhozinho pra poder o ar passar, ok? Galera, você pega um churrasqueiro de papel aí, seja papel higiênico mesmo, ou até mesmo papel toalha, faz um copinho, óleo de cozinha, aqui você faz igual um caixinho de São João, e agora é só acender, não precisa abanar, e deixar a mágica acontecer. Depois que ele pegar nesse ponto assim, mais ou menos, aí você só vai alimentando, entendeu? Pra poder ficar a quantidade de brase ideal pra você fazer o seu churrasco perfeito. Depois do braseiro acelo, ele começa a cair aqui, aí é onde tá bom pra gente poder começar a fazer o churrasco perfeito, galera. Só arrastar aqui pra baixo. Agora a gente vai lubrificar essa grelha, isso aqui é manteiga. Primeiro a gente vai começar com o beijo, porque ele demora um pouco mais do que a carne pra poder assar. Então vamos lá, vamos tirar o beijo e vamos botar ele na grelha. Vem comigo! Quando ele chegar nesse ponto aqui, ó, de começar a borbulhar, é onde você vira o seu beijo, ok? Quando ele estiver nesse ponto aqui, ó, você já pode começar a tirar seu beijo, pra você sentir ele bem crocante. Deixa ele descansar por aproximadamente 1 minuto e meio, 2 minutos. Agora a gente vai botar a carne pra poder chorar. Ou na grelha, ou na frigideira, ou na chapa, sempre bem quente. Temperatura no mínimo de 180 graus. A Max Burge vai tá enviando pra você o sal de parrilha e pimenta do reino, pra você tá poder tá salgando sua carne. Então, ó, como eu tô fazendo na churrasqueira, eu vou já salgar ela dos dois lados. Ok? Vamos lá? Assim que você virar sua carne, seja na churrasqueira, ou na frigideira, ou até mesmo na chapa, você já coloca o queijo. Queijo derretido, carne pronta. Agora você bota pra descansar aproximadamente 1 minuto, 1 minuto e meio, pra poder não molhar o seu pão. Só uma boa fratinha. Enquanto o nosso queijo vai derretendo, a gente já vai selar o pão. Só uma terninha no pão. Antes de selar o pão, pra poder a gordura da carne não passar pro pão, e não ficar aquele negócio pastoso na sua boca. E sim crocante. Esse pão você pode tá selando também na frigideira, no mesmo processo, ou até mesmo na sua chapa. Agora é só deixar descansar 1 minuto, 1 minuto e meio, mais ou menos, pra poder sair todo perigo do vídeo da carne e não passar pro seu pão. Vamos selar o pão agora? Lembrando sempre que o pão é a única coisa que você não pode piscar, porque ele queima, ó. Então o pão, você tem que tá sempre de ouro. Então vamos lá, vamos montar o nosso primeiro hambúrguer. Maionese da Maxi Gordo. Lógico, a melhor. Pão devidamente selado. Agora que a carne já descansou. Beio. A gosto. Será que tá crocante? Ketchup do outro lado. Agora a gente vai cortar pra ver se acertamos o ponto do nosso hambúrguer. Vamos ver se ficou no ponto de suculência. Segredo da carne, hein? Aí, ó. Esse é o segredo, a famosa metadinha do hambúrguer. Agora vamos provar. Vamos lá. Pessoal, agora se inscreve lá no canal, ativa o sininho. Quem puder compartilha o vídeo. Não esquece de dar aquele like pra nós. Esse foi o vídeo de hoje com o parceiro Maxi Burro. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto.